É mais se rapopila, matou-se fogo a um pouquinho, cabinata se voar um risco de ver, se voar um risco de ver. Calan Santos, recupera o Hendrik, vai na velocidade, tomou a frente, teve e olha o gol, vacilo! É a última do Palmeiras, sexta batida pro gol! Tem o Palmeiras, dentro do chute, lá de trás do meu campo! Gol! Os jogadores que estão treinando, que às vezes completam o treino, olha lá, olha a chegada, o chute pro gol! Mas na época era papagaio. Aí o Hendrik põe a jogada grande, mas simbolaço! Gol! É, não, só pra corrigir o Raniel já tinha saído de campo, né? Olha aí! É, vamos ver de novo, o Hendrik faz a finta, Hendrik, golaço! Gol! Só breve o Palmeiras, cuida essa bola no Jonathan, corte o galinho do Negueba, bola tá alta! Hendrik quer isso! Gol! Fala nos pés de Hendrick Girou Hendrick, ganhou, passou entre dois Na verdade, virou um sub-21, né? Exato Hendrick, olha ele aí, Hendrick rabiscou Tentou fazer o corte Acabou sendo parado, Hendrick bate pro gol Bolaço! Tentou fazer o corte Tenta trabalhar ali com o Daniel Ficou o arremate a boliço Contra esse reforço, possível reforço do Giovani E agora ele entra no segundo tempo com menos de 20 minutos Vem Palmeiras, o chute pro gol! Gol! O Dereck acabou não sendo feliz Estaduais de base do país Saída errada do Flamengo Tentativa do Hendrick Dominou, bateu! Pela frente retoma a posta de bola equipe do Palmeiras E a bola esticada no Hendrick Jogador jovem grande, era bate! Conseguiram encaixar a marcação Estavam olhando outra coisa E olha o Hendrick Tem liberdade o Hendrick Pra fazer por cobertura um golaço É gol de camisa 10 Gol! Vem aí o Palmeiras Vem aí bola na entrada da grande área Hendrick dominou Tá passando o massinho Hendrick ajeitou Bateu! Gol! Do Palmeiras!